Meu, quem diria que ia estar em 2022, vira a cara, pintando, pintando um trampo de um valor, se os caras soubessem, era ficar de cabelo em pé. Como é que eu falo de dizer? Digamos que a fachada tem varíola dos macacos e o grafite disfarça como se fosse uma maquiagem, tem uma maquiagem permanente. Ó, essa fachada ficou assim com os desenhos que faltou fazer, então esse vídeo eu quis mostrar o letreiro. Esse é o letreiro. Os cachorros cagam bem nesse lugar, eles vão cagar bem aqui. Então terminamos um tomate, fizemos um letreiro em cima, fizemos um morango aqui, um monte de coisa. Mas isso aqui é sobre o letreiro dessa porta, o que você achou? Agora é o sol, acho que das duas, três da tarde. Hoje é feriado aqui em Piracaya, meu, acho que vai ter festa aqui. Meu nome é Claudio, eu trabalho com pintura, vários tipos de pintura, mas principalmente pintura comercial. Estou preocupado mais com a arte, então quero mais que a arte saia. Então eu pinto portas, por exemplo, eu vou pintar esse nome hortifruti nessa porta aqui. Pintamos tudo lá dentro, reformamos um monte de coisa, fizemos trocentos tons de verde aqui na fachada, e agora vai a parte dos desenhos realistas, mas faz parte do desenho realista um desenho de propaganda, porque é comercial. Comercial? A gente vai pintar esse nome aqui. Valeu um pouco? Não, obrigado. A gente vai pintar esse nome aqui. Primeiro de tudo, primeira dimensão. Você tem que saber o esqueleto aqui do nome hortifruti. Primeiro de tudo, primordial. E aí você vai preparar a cor que você vai usar mais. Então eu tenho aqui esse verde nilo, que está no restinho, está com uma pelota aqui. Olha, tem uma pelota no fundo aqui, mas não dá para ver muito bem não. Eu vou diluir com o que essa tinta? Com tinta. E aí eu coloco essa quantidade dentro aqui, ó. Já vou misturando. Aí agora eu vou misturando isso aqui. Vou misturar isso aqui. É muita tinta aqui, vai ter a quantidade de mais ou menos um terço do galão. E eu vou colocar, para o serviço render, dentro da minha pistola, modelo 90 da Arprex. E essa pistola, ela faz umas coisas legais. Eu vou colocar dentro dessa... Coloco essa tinta. Tem que tomar cuidado. Está ali. Para não cair a pelota. E também não deve cair a tinta. Vou pôr um pano. E aqui eu coloco. Essa tinta. Se cair pelota na pistola, ela pode entupir. Então, toma cuidado. Coloco aqui o resto da tinta. E agora eu vou colocar... Vou colocar ela e fechar aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Fecho ela. Coloquei metade dela aqui, ó. Coloquei metade. Agora eu vou tacar a tinta direta na porta. Vamos ver o que vai ficar assim. Agora que foi feita essa parte do primeiro plano, né? Esqueleto. Vou desligar aqui, que eu não tenho que ligar. Primeira parte do esqueleto. Agora a segunda parte, o que é preenchimento? Ou segunda dimensão? Não. Eu já entro com a profundidade. Eu entro espalhando os efeitos de fundo assim. Vai ser um pouco de preenchimento também. Vai ser uma mescla entre a continuação da primeira dimensão. Um pouco mais do preenchimento. E o 3D já vai formando assim. Porque agora, por exemplo, eu vou fazer essa parte do verde. Tipo um macate de fundo aqui. Preparar essa tinta dentro da pistola. E esse preparo já vai linkar e deixar adiantado o trabalho. Vou apagar tudo isso aqui ainda. Isso aqui eu vou apagar pra caramba. Mas o desenho que vai estar já vai meio que dar um movimento. Você vai ver como é que vai ficar. A gente estava no centro de Piracaia. E as pessoas estavam ansiosas pra ver a reinauguração desse Outifruti aqui. O menino rendou aqui. E aí teve muito trabalho pra fazer. A parte da reforma ficou com a gente. Tanto a parte de dentro como a de fora. Pra gente, a vantagem de pintar com essa distância da fachada pros carros. É justamente a pulverização. Pra não ficar sujando muito assim. Os carros das pessoas. Porque tem lugar que os carros ficam bem embaixo. E as pessoas fazem questão de cada vaga. Então você tem que negociar com cada pessoa. Nesse caso foi suave. Porque no outro lugar, do lado esquerdo. Onde pode parar carro. A gente simplesmente avisa. Vai sujando, tá bom? Você deixa aí. Realmente a tinta já está muito perto. Pra fazer aqui, esse abacate, a pressão fica dentro da pistola. Às vezes, ó, tem pressão. Então você dá uma esguichada de volta pro pote com cuidado. Precisa espirrar de volta, entendeu? E vai diminuindo a pressão. Essa pressão estoura, meu. Eu vou botar tudo na sua cara. Se tiver perto, vai sujar. Então assim que for diminuindo a pressão, ó. Dá pra ver aqui, né, ó. Tô fazendo aqui, ó. Dá pressão, ó. Ó, diminuiu. Agora eu posso, com um pouco mais de segurança, virar isso aqui. Segurando firme também. Porque se mesmo assim estoura, ó. Ó, agora eu vou meter amarelo aqui e um pouco de azul. Pra fazer um verde, um verde meio aqui com o abacate. Deixa eu ver o coisinho de abrir isso aqui. Cadê o coisinho de abrir isso aqui? Olha o que eu achava aqui de feliz. Ok. Uma cota já fechada isso aqui. Tá. Grosso, já, ó. Tá no fundo. Fiz uma casca. Não dá pra ver, né? Vou ter que furar isso aqui. E tem muita tinta no fundo aí. Ela tem um problema de pressão. Não é, na verdade, um problema. É a característica dela. Como ela é de sucção, ela acaba fazendo uma espécie de uma pressão. E também, como eu fico chacoalhando, a pressão aumenta, aumenta. Aí o que acontece? Na hora de trocar de tinta, às vezes fica uma pressão acumulada. Então eu tenho que dar meu jeito. Eu faço algumas coisas pra não ficar assim. Porque se você vacilar e abrir de uma vez, vai explodir isso aí. É que nem aquele negócio da água. De olhar a água do carro. Essa pistola modelo 90 é pesada. Ela cabe mais de meio litro. E por isso fica um pouco cansativo de usar ela. Eu já me acostumei. E pra mim é até legal. Porque quando carrega mais tinta, eu tenho mais versatilidade pra poder desenvolver o trabalho. Então eu vou pegar o verde folha que já tá aqui. Vou pegar um paninho. Tem um saquinho cheio de paninho velho. De algodão. E é sempre a última. Leite folha. O verde folha já tá aqui. Já não precisa nem bater. Não dá pra ver, né? Dá pra ver? Dá pra usar isso aqui. Vou colocar uma quantidade aqui. Muita coisa não. Tem que tomar cuidado pra não estudar esse imóvel aqui. Porque esse imóvel já foi pintado já. É isso aí. Esse tanto de verde folha vai ser o suficiente pra poder fazer aquele verdinho. Talvez não vai dar. Eu acho que não vai dar não. Vou colocar mais. Mais amarelo. Amarelo tem um monte. Comprei uns dois quartos pra fazer o desenho aqui. E ainda tem esse tanto aqui. Tá grosso. Agora fecha um pouco pra não cair bicho. O azul França com o amarelo chega no abacate. Mas o verde folha já é o azul com o amarelo. Então eu simplesmente diminuo a quantidade do que seria o azul. Porque ele vai ter esse papel. O verde. Ficou tipo amarelo. É que não dá pra ver aqui. Meu, só lá. Vai ficar amarelo. Vou colocar lá. Mas vai tá bom. Vai ficar legal porque eu vou vir com verde ainda. E vai ser o suficiente pra poder a tonalidade que eu vou vir depois. Não vou usar azul aqui nesse trabalho. Mas caramba. Não tem nem um pouco de azul aqui. Enfim, vamos lá então. Tô empolgado já com isso aqui. Vai ficar assim. Agora eu vou meter mais verde aqui. Um verde folha mesmo vou colocar. Vai ser o efeito de um alface em volta. Mas eu quero mostrar a letra pra você. Então eu não vou me perder. Vou fazer a letra. Vou pro verde folha agora. Então acontece esse lance, esse fenômeno com essa pistola aqui. O fenômeno da pressão. A pressão ela começa a vir. Não vai dar pra mostrar, né? Olha só. Pra ver aqui a garrafinha. E aí, ó. Tá vendo lá dentro? Tá pressão, meu. Peguei esse pote pra poder guardar essa tinta. Então não tem problema. Mas essa pressão volta pra caneca porque é de sucção. Seguiu até o cheiro de coca. Pra acelerar o processo. Esse dia a gente chegou aí na loja perto da hora do almoço. Por isso o sol já tava do outro lado. E esse horário é perfeito. Tipo umas três da tarde, mais ou menos. Porque tanto no sol já não tá tão quente. Como na sombra ainda não tá tão frio. Então dá pra poder trabalhar bastante. Porque o sol de piracaia quando pega, meu. Se você ficar embaixo dele. Tem insolação. Então eu usei roupa com toca. Me protegi do sol. Porque tava mais agradável ou frio nesse caso. Do que ficar aguentando o calor que tava. O interessante aqui desse pedaço de piracaia. É que apesar de ser no centro. Essa rua, eu senti um certo abandono nela. Senti que faltou um pouco de carinho. Assim como as outras ruas do centro ali. Então o que acontece? As lojas fecham cedo. Acho que piracaia fecha cedo mesmo. Mas nessa rua fecha mais cedo. E eu percebi que o fluxo de bêbado e de craqueiro Também começa mais cedo. Então infelizmente não dá pra vacilar. Sem ficar de olho em tudo. E tem que já planejar não ficar até tão tarde. Ou não deixar as coisas tão fáceis. De modo que se você precisar evadir. Você já vaza rapidinho. Ou seja, em cada cidadezinha. O craque já chegou. Mas é aquele verticólio que eu mostrei anteriormente. E agora eu vou colocar o solvente aqui. Vou colocar quase um 40% de solvente. Porque você não está assim. Agora eu vou mexer. Mexer bem. E vamos lá. Continuar outra volta. Vou fazer o preenchimento em volta. Vai ficar tipo esse efeito meio 3D aqui. Aquela profundidade dele assim. Tipo um 3D mesmo. Naquele efeito perspectiva. Vai ser uma perspectiva meio artística. Meio livre assim. E alguma outra coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 que eu trabalho já faz com que as pessoas já enxerguem uma possibilidade de algo trabalhado com verduras, esse tipo de coisa, tipo um sacolado. O legal do branco é que ele funciona como uma nuvem que dá um ar de mistério para o trabalho. Então eu exagero mesmo. O legal do branco é que ele acende, mas você não pode apagar o trabalho com o branco. O branco é para realçar o que já está lá, para criar um contraste. Esse é um trabalho de lapidar. Então eu sempre vou melhorando a cada traço. Todo esse excesso, todas essas voltas que eu faço é como se fosse uma tentativa de me divertir enquanto eu trabalho. A última gravação aqui com essa máquina, hoje porque a luz do sol está acabando e essa máquina vai ter ruídos. Sem luz ela tem ruídos. Isso mostra aqui, para você já, a fachada. Como que ela fica? Você está vendo ela bonita, eu acredito. Mas se você for ver de perto... Ela está toda cheia de problemas, toda cheia de buracos. É uma fachada antiga. Tem muito buraco, muita cicatriz nessa parede. Ele falou assim, o menino falou assim, você vai tirar todas essas coisas? Eu falei, não. Se estiver muito feio, eu tenho que... Eu tenho que dar um jeito. Mas... Como é que eu posso dizer? Digamos que a fachada tem varíola dos macacos. E... O grafite disfarça como se fosse uma maquiagem. Que disfarça... Uma maquiagem permanente. Que disfarça todos os defeitos da parede. Então você está vendo até uma pintura bonita. Tem um tom aqui de um verde esquisito, que eu não sei nem que tom que é. Que tom seria ali do lado esquerdo? Aqui? É. Kiwi? Kiwi tipo um kiwi? A gente pegou um camurça, colocou azul. A gente foi misturando até chegar num tom que ficasse um pouco esverdeado. Na frente a gente pintou com verde. Esse trecho assim nessa coluna e espalhou um pouquinho aqui. O incrível que foi o verde igual a pintura anterior. Que todo mundo aqui acha feio. Mas ela renovada ficou legal. E do lado de lá a gente fez, sei lá o que a gente fez. A gente pegou um amarelo. Foi o restante do que sobrou do lado de dentro. E a gente adicionou azul até ficar um verdinho clarinho bonito. Agora está bem escuro porque é a fim da tarde. Mas quando você vê isso aqui desenhado... Meu! Já está causando isso aqui já. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigada. Um abraço! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o trabalho é esse daqui Eu tenho essa matriz aqui Eu vou modificar Isso aqui é mais pra você ver O trabalho aqui, tá só começando Tem todo esse lado aqui Tem todo o lado de lá Ainda bem que os cachorros começaram a cagar desse lado da rua Porque eles começaram a cagar lá do outro lado Eu já tava incomodado com isso daí Agora eles resolveram aliviar pra mim Mas isso aqui já mostra pra você uma possibilidade Porque se você tem uma porta Você não sabe o que fazer com ela Pinta, cara Não vou falar, faz grafite Porque pode ser qualquer coisa Faz uma pintura, faz uma hierografia Faz um, sei lá, um muralismo Embora não seja muro, seja uma porta Faz um portismo Cara, pega o substrato que você tem Pega o seu suporte E dá moral pra quem trabalha nessa área E você vai se dar bem Meu Quem diria que ia estar em 2022 Vira a casa Pintando Pintando um trampo de um valor Que se os caras soubessem Era ficar de cabelo em pé Imagina Eu queria falar quanto eu cobrei De trabalho Você ia se empolgar Uma coisa pra dizer O trampo que tá causando É sobra Por favor Season jogada Pagay de yo Por favor 類 Como que eu A CIDADE NO BRASIL